vamos lá pessoal, vamos resolver uma questãozinha de racionalização 2 sobre raiz de 3, veja só, como é que a gente vai usar racionalização? você nunca pode deixar a resposta final, pessoal, você nunca pode deixar a resposta final com raiz no denominador, entendeu? então o que você tem que fazer? Uma técnica matemática chamada racionalização, tá bom? quando tiver somente uma raiz, como aquela ali, o que a gente vai fazer? a gente vai pegar, multiplicar em cima com raiz de 3 e embaixo também com raiz de 3, tá bom? e outra, quando você faz isso, você não altera o resultado ó, multiplicar com raiz de 3 ó, lembre-se que essa divisão, essa divisão dá 1, não é verdade? então como é que a gente faz? 2 que multiplica esse vai ser 2 raiz de 3 e raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9 você multiplica aqui dentro, tá bom? e a raiz quadrada de 9 a gente já sabe então isso aqui esse é o resultado ok? esse é o resultado da racionalização de 2 sobre raiz quadrada de 3 agora vamos racionalizar esse aqui vamos fazer a mesma coisa vamos olhar para o denominador raiz de 3 raiz de 3 nós sabemos que quando você tem raiz de 3 dividido por raiz de 3 o que é que dá? essa divisão dá 1, né? o numerador é igual ao denominador essa divisão aqui vai dar 1 então a gente vai fazer esse vai multiplicar então vai ficar raiz de 6 né? 2 vezes 3 6 e raiz de 9 raiz de quadrada de 6 lembre-se que isso aqui é sem calculadora então a raiz de 6 é 6 raiz de 6 não dá para tirar raiz de 9 é 3 então esse aqui é o resultado esse aqui esse aqui, pessoal já vai tem uma soma né? e os denominadores são diferentes o que é que você pode fazer? tem dois jeitos de fazer vou fazer como racionalização ó vou pegar esse primeiro termo aqui vou chamar asterística então vamos lá então esse asterística aqui 2 sobre raiz de quadrada de 3 o que é que a gente pode fazer? multiplicar embaixo e em cima pelo valor do denominador então isso vai ficar esse número aqui dentro ó só pode multiplicar porque os índices são iguais tá gente? aí vai ficar raiz de quadrada de 6 e raiz de quadrada de 9 isso é 6 raiz de quadrada de 6 sobre 3 então esse valor aqui é só dessa primeira temos que achar dessa então essa daqui vamos chamar asterisco 2 asterisco só pra dar um nome aqui então fica raiz de quadrada de 6 olha o denominador, pessoal então agora eu vou te explicar e se eu for raiz de 5 multiplico aqui embaixo 5 vezes 6 30 5 vezes 5 raiz de quadrada de 25 é esse valor aqui se a gente fosse fatorar o 30 a gente ia chegar por 2 15 por 3 5 por 5 1 olha lá ia ser 2 vezes 3 vezes 5 dentro da raiz não teria nada ao quadrado como não tem nada ao quadrado não ia sair da raiz então raiz de 30 é raiz de 30 mesmo raiz de 25 já fez é 5 então lembre-se que esse resultado aqui é dessa então vamos somar vamos lá essa parte aqui é essa raiz de 6 sobre 3 que é a primeira lembra essa aqui mais a segunda e deu quanto mais 30 sobre raiz de 5 pessoal aqui nós temos continuando nós temos uma soma só que agora pra que que é pra que que serve isso aqui pra gente eliminar o denominador raiz não tem mais raiz no denominador aqui tem raiz aqui não tem mais olha aqui aqui é a raiz de 2 sobre raiz de 3 não tem raiz no denominador aqui também 2 raiz dividido por raiz quadrado de 3 quando a gente faz isso aqui a raiz vai embora ok então isso aqui é uma sete pra você você multiplica assim logo o jeito que você aprender a gente é como se fosse a MFC 3,5 15 aí você vai multiplicar a cruzada agora em forma de X 5 que multiplica 6 é 5 raiz de quadrada de 6 3 que multiplica raiz de quadrada de 30 isso é 3 raiz de quadrada de 30 tá aqui ainda dá pra fazer algo percebem deixa eu ver eu posso dividir deixa eu ver se eu posso dividir não não posso não dá mais se eu dividisse em cima por 3 esse cara que não seria então esse aqui é o resultado final outra coisa não vai querer cortar esse aqui simplificar esse com esse não é professor simplifico por 5 não você tem uma soma aqui então se você tiver simplificando tudo por 5 esse cara teria que estar dividindo por 5 agora é problema você está arrumando tá bom então a resposta é essa então vamos devagar que a gente vai avançar um abraço